Então galera, pra matar a curiosidade, vou mostrar aqui os materiais que pisgam os mutantes. Como a gente faz pesca profissional, não utiliza muito mulinete, vara, então a gente pesca geralmente com linha de mão. Como a gente utiliza apenas 3 linhas, então a gente consegue utilizar um material mais bruto. Que aí coloca 2 ou 3 na puxada. Então esse aqui, esse anzol, ele é um anzol que a gente coloca no arame. São 60 braças de arame, de 120 libras, arame sólido, tem até um pedacinho do arame aqui. E aí a gente pega um atum, um atum pequenininho, ou coloca ele inteiro nesse anzol, ou coloca uma carnada grande. Pra poder pegar cavala. Esse aqui a gente utiliza numa linha 200, com 3 braças de arame. Pra poder fisgar cavala menor, dourado, grande, né? É o anzol número 1 aí. Então esse aqui é do Nailho 200, com 3 braças de arame. Esse aqui a gente já utiliza quando tem apenas dourado. Coloca no Nailho 160, no Nailho 140 pra curricar, com carnada também. Tá? Distorcedor de 200 libras. O anzol que é utilizado pra pescaria de meca. Aí tem uma montagem aqui, ó. Ó. Isso aqui é uma montagem pra meca, ó. Anzol de meca. Aí vem aqui um aço. Mais ou menos 3 braças de aço. 200 libras. Depois vem mais 10 braças de Nailho 200. Distorcedor de 200 libras. E aqui vai um chumbo. E aqui vai na linha. Amarra o chumbo e amarra outra parte na linha aqui. Isso aqui já é a parte do cação. Que a gente monta a ritinida. Distorcedor bem brutão, ó. Esse aqui pode matar aí um cação de 200 a 300 quilos. Ou até mais que não estoura. Já é a parte da brutalidade, ó. Tamanho do anzol. Anzol pra cação. 300 libras. Com distorcedor de 300 libras também. E ali é a luzinha que a gente utiliza tanto na pernada do cação. Como na pernada do Meca. Pra poder atrair eles à noite.